É estranho nós escutarmos estas duas leituras para nos falarem de oração. A primeira leitura a propósito de guerras e o Evangelho a propósito de um juiz iníquo. Comparar Deus a um juiz iníquo não fica nada bem e Jesus depois vai dizer isso. Se este juiz iníquo acabou por fazer, quanto mais Deus que é bom. Mas gostava de refletir convosco sobre estas duas leituras e sobre a importância da oração, que aliás foi um tema que já apareceu na semana passada. Pedir-se vereis, procurar e achareis, batei-a à porta e abris-se-vos-á. Mas as leituras de hoje, a primeira leitura e o Evangelho canalizam-nos para a importância de não desistirmos de rezar. Não é rezar muito ou rezar pouco. É não desistirmos de rezar. Entendendo a oração, não como uma repetição distraída de orações, não como uma pedinchice a toda a hora, e também não vermos a oração como o picar o ponto. De termos, temos que rezar. Temos que rezar. E despachamos as orações e já está. A oração não é isso. A oração ensina-nos Jesus, pelo seu exemplo, como modelo, e também pelo que nos vai dizendo, que a oração é importante na nossa vida para criarmos relação com Deus. para que a conexão não se perca. Para que estejamos sintonizados, nós em Deus e Deus connosco. E na primeira leitura, uma leitura de guerra, diz-nos já uma coisa importante. É que nós não podemos usar Deus para o mal. Mas podiam dizer, então, mas Moisés, de braços erguidos, mas é que Moisés não estava a atacar. O povo de Moisés não estava a atacar. O povo de Moisés estava-se a defender. Amalek vem contra aquele povo e o que o povo faz é pedir a Deus que não sucumbisse. Que as pessoas não morressem. Infelizmente, ainda há pouco tempo, aquele patriarca de Moscovo, o Kirill, veio usar o nome de Deus para justificar a intervenção da Rússia. Intervenção não. Intervenção é um nome soft. A guerra da Rússia na Ucrânia. Uma sacra da Rússia para com a Ucrânia. Mas nós não podemos fazer isto. A nossa oração, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, terá que ser sempre para o bem. Sempre para a defesa e nunca para o ataque. E a oração é isto. É nós, aliás, assumindo o gesto de Moisés de abrir os braços e abrir as mãos para o céu, de nós acolhermos aquilo que Deus tem para nos dar. Que é muito mais que aquilo que a gente pede. Muitas vezes é ao contrário daquilo que a gente anda a pedir. Então, temos que perceber a oração como relação. Ela é importante na nossa vida porque queremos manter-nos ligados a Deus. Então, mas se eu estiver a trabalhar, não posso estar em oração? Sim. Mas se eu estiver a ajudar umas pessoas necessitadas, não estão em espírito de oração? Sim. Ou até temos um ditado na igreja que diz mãos no trabalho, coração em Deus. Até há uma história, eu vou contar, nem estava aqui na cabeça, mas vou contar a história de um rapaz que foi ter com o padre, não vou dizer a congregação, porque são países que como está a gravar, depois vão pensar que é assim muito dedicado. Foi ter assim com o padre de uma congregação religiosa, que não eram os dominicanos nem os franciscanos, concluo, e perguntou-lhe e perguntou-lhe se podia fumar e rezar ao mesmo tempo. E esse tal padre, que não era dominicano nem franciscano, diz, ah, não, enquanto enquanto mas não podes rezar, são coisas diferentes. E o mesmo rapaz foi-se aconselhar com o padre dominicano sobre se podia ou não rezar e fumar ao mesmo tempo. E o padre dominicano deu-lhe esta resposta. Enquanto rezes, não fumes, mas podes rezar enquanto fumes. É isto. É a ligação que nós temos com Deus. É uma conexão. Nós podemos estar a cuidar de uma pessoa que nos é querida e podemos estar num profundo espírito de oração. Quantas pessoas que nós vemos às vezes, mesmo em voluntariados, a falarem umas com as outras, a gritar, em vez de terem ali um espírito de oração, um espírito de envolvimento, um espírito de gratuidade, que sentimos que são pessoas habitadas por Deus. E é isto que nós devemos cultivar na nossa vida. Às vezes, quando nos dizem, ai, esta pessoa transmite-me paz, transmite-me serenidade, é isso mesmo. É porque está com as mãos no trabalho, mas o coração está em Deus. Não está desligada do mundo, mas está a dar um sentido sagrado a tudo aquilo que está a fazer, onde está a pôr as mãos, onde está o seu coração. Então, a oração é para isto. A oração eleva-nos. A oração torna-nos melhores pessoas, porque nos torna totalmente unidos a Deus. E os primeiros beneficiários da oração não é Deus. não é Deus que fica mais... Deus não é mais Deus se nós lhe rezarmos muito ou rezarmos pouco. Deus fica contente que a gente se lembre dele e muitas vezes ao dia. Mas os primeiros beneficiários da oração é quem reza. O orante é o primeiro beneficiário da oração. É conhecida aquela história que se dizia antigamente, não é? das pessoas que não iam à missa e diziam ah, eu não vou à missa acaba por ser melhor do que os outros que lá vão. Então, imaginem se eles não fossem à missa. Já eram maus. Se não fossem à missa, imaginem como é que não seriam. A oração transforma-nos. A oração transforma-nos. Se nós criarmos o hábito, o ritmo da oração, ela transforma-nos. Transforma-se porque percebemos o que é a relação e transforma-nos porque faz de nós pessoas mais de Deus. E aqui é que entra a persistência na oração. Orar sem desfalecer, sem desistir. Porque nós temos muita facilidade em desistir das coisas. Achamos que se não for à primeira, se não for à segunda, já não dá. E o evangelho de hoje é de uma... Ontem à noite estava a ler um comentário de um exegeta, de um especialista na Bíblia, que dizia ele. Nós até começamos a ponderar que isto estava a acontecer na cidade onde Jesus estava a viver ou tinha conhecimento de uma situação destas e que a transformou em parábola. Obviamente que não é como nos dias de hoje. Nos tribunais, as seguranças, os polícias. Há dois mil anos não havia nada disso. Havia a casa do juiz e esta viúva o que fez foi por-se à porta. Por-se à porta para que ele se lembrasse. Por-se à porta. Não havia polícias para mandar embora. Mas o que é que isto significa? Há aqui um abismo muito grande entre um juiz que era, antigamente dizia-se isso nas aldeias, não era? As três pessoas importantes da aldeia era o regedor, o juiz, o padre e o professor. Eram assim os três grandes da aldeia. Temos o juiz que era a pessoa mais importante, o gestor dos conflitos, o que assuma a autoridade, que neste caso é iníquo, é injusto, porque não é imparcial, porque só fazia a maneira dele e não fazia como justiça para as pessoas. E temos uma viúva. Nós já sabemos que na Bíblia a pessoa viúva é a pessoa mais frágil. As viúvas e os órfãos são os mais frágeis da sociedade. Portanto, estamos diante de uma pessoa que pode tudo e de uma outra pessoa que não pode nada. E quem acaba por conseguir é quem não pode nada, porque consegue tudo. E isto faz-nos ver que esta mulher não desistiu. Porquê? Porque confiava em Deus. Porquê? Porque confiava que o fato de estar ali todos os dias à porta do juiz, algum dia se havia de fazer justiça. E às vezes nós, mesmo nos nossos planos, mesmo nas nossas gestões do dia-a-dia, quantas vezes não acabamos por desistir? Quantas vezes não acabamos por encolher os homens? Ah, não há nada a fazer. Ah, não vale a pena. Que a pior coisa que um cristão pode dizer é que não vale a pena. Porque a pena já volta um pouco. Ainda não vale a pena. é mesmo já no zero. É o desespero. O cristão é aquele que continua. Não tem que ver as coisas acontecerem naquele dia ou no dia a seguir. O facto de nós andarmos a rezar pela paz na Ucrânia não significa que agora amanhã já vai haver paz. Mas estamos todos nós a fazer aqui um processo de união. Porque a oração também nos une. De intercessão. De solidariedade por quem sofre. se calhar não vai ser amanhã não vai ser depois. Mas acreditamos que isto tem força porque nos vai mudando. Vamos ouvindo. Vamos falando da importância da paz. Ontem na missa da tarde aqui estavam os militos pequeninos 4, 5, 6 anos todos sabiam que existia uma guerra. Todos sabiam que entre a guerra e a paz temos que escolher a paz. Eles souberam dizer de que lado é que Deus estava na guerra. Imaginem. Sabiam que Deus estava do lado da Ucrânia porque é do lado da defesa e não do lado do ataque. Ora, a nossa oração é isto. O não desistirmos não é para que a gente veja aquilo que andamos a pedir a Deus realizado. Mas para que nós tenhamos então esta capacidade de acolher aquilo que Deus nos tem para dar. A oração tem então este poder transformador da minha vida. Eu sou o primeiro beneficiário da oração que faço e depois também tem o poder transformador das pessoas com quem eu estou à volta que à minha volta convivem comigo. E aqui também nós cristãos católicos que aqui estamos hoje podíamos também crescer todos aqui um bocadinho numa coisa tão simples mas que é tão importante na oração. É sempre preferível uma oração comunitária ou uma oração individual. sempre. Se é verdade que Jesus diz quando quiseres rezar entra no teu quarto fecha a porta e reza o teu pai em segredo Jesus também nos diz no Evangelho de São Mateus quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio de Deus. E corremos aqui um risco nós católicos de uma privatização da religião de fazer da religião uma coisa privada. Vimos aqui respondemos à missa mas se calhar chegamos a casa o mesmo casal a mesma família não rezam em conjunto. Como é que é possível que tenhamos vergonha de rezar em casa? Pai, mãe filhos irmãos avós netos será que custa assim tanto? Ai, mas não estamos habituados bom dia para começarmos a habituar-nos quando nos sentamos à mesa à noite antes de nos irmos deitar criar um espaço de oração isto é importante porque lá está não é para elevar a glória de Deus mas porque nos une porque faz de nós pessoas mais unidas nos sentimentos e na oração o rezarmos juntos é mesmo muito importante e seria tão bom então este processo que nos podia mudar agora um bocadinho de nós começarmos a fazer isto começarmos a rezar em conjunto também que não dispense as orações individuais obviamente cada um faça as suas orações mas que nos une e nos faz crescer como família e como depois como comunidade religiosa os que vivemos também em comunidade por fim gostava-se só de realçar a atitude humana desta viúva vimos que Jesus conta a parábola para sobre a oração mas isto é que é uma virtude humana muito grande que é o dom da perseverança não desistirmos nem das causas nem das pessoas é a perseverança que faz com que nós cresçamos que as instituições cresçam e que o mundo cresça muito habituados a desistir às vezes até da própria vida estava esta semana estive em Espanha li um artigo de que os jovens espanhóis mas que não devem ser muito diferentes dos portugueses têm uma grande facilidade em desistir das coisas vejam como é que isto começa-se a perceber agora as mudanças de cursos que se fazem ao longo não estava bem vou para aqui vou para ali as incertezas o não dar espaço à perseverança a procura de uma felicidade que nem as pessoas sabem onde é que ela está isto é importante humanamente sermos fiéis aos nossos projetos estamos envolvidos em causas de solidariedade sermos fiéis a isso a uma coisa engraçada que eu preparo nos voluntariados é que as pessoas acham que o voluntariado é quando eu estou disponível quando eu não posso os outros passam fome pronto não posso não exige uma fidelidade é igualzinho a um emprego só que não não recebe dinheiro é gratuito é voluntário quero e às vezes até disto devia dir mas não vou devia fazer mas não faço não apetece não quero e nós desfalecemos muito humanamente então seria bom que todos nós nos agarrássemos aos nossos objetivos às nossas ideias aos nossos planos às instituições às quais estamos ligados e não desistir delas facilmente ou não andar a meio termo precisamos de pessoas comprometidas como esta mulher que não desistiu para ela era uma causa impossível ela nunca teria a hipótese de conseguir ganhar a causa como não foi por justiça mas não desistiu e nós será que não andamos a desistir muito e facilmente daquilo que às vezes nós planeamos para nós próprios somos dos que desistimos ou dos que insistimos que estas parábolas que nós hoje escutamos esta leitura esta leitura da palavra de Deus que nós hoje escutamos nos ensine então a sermos perseverantes na oração mais do que rezar muitas coisas uma qualidade na oração mais espontânea com mais tempo a Deus estava para falar mais uma hora mas não podemos mas vejam nas relações de namoro nas relações de casamento acham que algum casamento algum namoro acaba em casamento quando um faz o frete de meter com o outro ou vai ter com o outro a picar o ponto porque se não vir todos os dias o outro fica chateado acham que isto é de tudo não tem é um investimento no amor é um investimento na relação ora da humanidade para a divindade é a mesma coisa com Deus se com Deus andamos a picar o ponto como é nosso e a vendarias não vai longe se com Deus queremos criar uma relação de amor e de fidelidade a oração é o caminho mais seguro mais certo e mais fecundo para irmos sentindo Deus na nossa vida nos irmos transformando e irmos transformando o mundo em que vivemos que assim seja o mundo em que vivemos